Oi pessoal, então para fechar essa ideia de instruções e como um código ele acaba virando as instruções que a gente acabou vendo nesse capítulo, vamos pegar um exemplo completo, que é o exemplo do Bubble Sort, que a gente tem duas funções, a função swap, que é a primeira que a gente vai ver, e a função sort, propriamente dita, a função swap é uma função folha, ou seja, ela não chama nenhuma outra função, enquanto a função sort, ela é uma função não folha, porque ela chama a função swap, então ela tem que fazer algumas burocracias a mais para garantir que tudo funcione como deveria. Então vamos começar pela função swap, de como esse código aqui que está na tela em si acaba sendo traduzido para código em assembly, eventualmente depois o assembly traduz para código binário, código de mapa. A primeira coisa que a gente vai lembrar é que os parâmetros de uma função por convenção são salvos nos registradores A, Então, por exemplo, o parâmetro V da função swap é salvo em A0, o parâmetro K é salvo em A1. Outra convenção é que valores temporários dentro da sua função, eles são salvos nos registradores iniciados com uma letra P, então tem T0, tem 1, 2, 3, 4 e por aí vai, no caso a gente só tem uma variável temporária aqui, que é a temp, que ela é salva no T0. Então vamos dar uma olhadinha no que esse código faz e até onde a gente vai chegar. Então, tem uma função chamada swap, ela recebe como parâmetro um vetor e um K. Ela declara uma variável temporária, na variável temporária ela escreve o valor de V na posição K, então V na posição K é atribuída à variável temporária temp. Em seguida, nessa posição que eu acabei de ler, que eu já salvei o valor dentro de temp, eu copio o valor de V em K mais 1, ou seja, na posição seguinte do vetor, então pego um elemento para frente e trago uma posição para trás, e na posição da frente eu coloco o valor que eu tinha lido logo de cara, que é o temp, ou seja, se a gente troca de posição um elemento K com um elemento K mais 1, troca um com o outro. Muito bem, então temos aqui a implementação de swap. Como que isso se transforma em assembly no nosso código? Bom, isso fica com essa cara aqui. A gente cria um label aqui para indicar, olha, essa aqui é a ponto de entrada, que é a primeira instrução que compõe a função swap. A primeira coisa que ela faz aqui, ela sai fazendo algumas contas. O que ela está fazendo? Vamos lá, vamos passo a passo. Primeira coisa, shift left logical, A1 de duas posições. Se a gente for ver, o A1 é o K, então ele está fazendo shift left de duas posições no K. Isso é equivalente a multiplicar por 4, porque você deslocou de duas casas para a esquerda o valor que estava em K. Então, o que ele está fazendo aqui é, T1 recebe o valor que K estava valendo vezes 4. Em seguida, ele faz uma soma. Ele pega o valor de A0, lembrando, os A são os parâmetros da nossa função, o A0 era o V, o endereço de V. Ele pega o endereço de V, soma com T1, que basicamente era K vezes 4, e coloca no próprio T1. Então, está aqui do lado uma versão um pouco mais fácil de ler. T1 recebe V, que era o A0, mais K vezes 4. Por que eu estou multiplicando K por 4 e somando com o endereço de V? Lembrem-se, o V é um vetor ali de inteiros. Cada inteiro, na arquitetura da MIP, são 4 bytes. Como a gente quer pegar o elemento de índice K no vetor V, a gente tem que pular K vezes 4 bytes. Por isso, K vezes 4. Então, agora, T1, depois dessas duas primeiras instruções, T1 contém o endereço de V em K. Ainda não é o valor de V em K, é só o endereço. Porque, notem, a gente fez aqui K vezes 4, que é o índice, e pegamos o endereço base de V e somamos com K vezes 4. Então, ele tem o endereço de V em K. Muito bem. Então, a gente precisa carregar esse valor para o registrador. Vamos carregar para o registrador T0, de temporário, que a gente ainda não usou. Então, o registrador T0, ele vai fazer, às vezes, a variável temp do nosso código. Essa variável temp aqui. Então, V em K, atribui em temp, o valor de V em K. Atribui em temp, que é V0, o valor de V em K, que já foi calculado e está dentro do T1. Então, T1. Então, carrega para cá. Então, o tempo recebe V em K, basicamente. A linha seguinte é interessante, porque ela está usando um offset de 4 em cima do T1. Ora, se o T1 apontava para o V na posição K, V na posição K tem o endereço T1, T1 mais 4 está indicando o próximo elemento do meu vetor V. E é o que ele faz aqui. Ele carrega na variável T2, aqui no registrador, melhor dizendo, T2, o valor do vetor V na K mais 1 posição, que é basicamente T1 mais 4. K mais 1 mais 4. Feito isso, agora eu tenho em T0 o valor que é time temp, em T2 o valor que estaria em V em K mais 1. Agora eu tenho que escrever de volta esses valores para o vetor. Então, o vetor na posição, no endereço T1, que é o V em K, recebe o T2, que é o cara que eu li de K mais 1. E o cara, na posição K mais 1, que é T1 mais 4, recebe o T0. Ou seja, eu li os dois, inverti e escrevi de volta. Então, eu fiz o swap. E, finalmente, faço um jump return RA. Por convenção, o endereço da próxima instrução, depois da instrução que fez a chamada swap, é guardado no registrador RA. Na hora que eu faço um jump register, né? Foi jump return, né? Jump register, na verdade. Pule para a instrução que está guardada no registrador RA, ele volta para a posição, para a próxima instrução, depois da instrução que fez a chamada swap. Então, aqui a gente tem uma função folha, que só usou variáveis temporárias aqui, e registradores temporárias, por conseguinte aqui, porque coube tudo o que ele precisava, e dois parâmetros, A0 e A1, né? E que faz a inversão dos caras. Então, agora vamos para o sort, né? Essa função é um pouco mais elaborada. Então, vamos dar uma olhadinha no que ela recebe. tal qual a função swap, ela recebe um vetor, que vai estar em A0, e um N, só que o N aqui não é uma posição, né? É o número de elementos que tem em V, que está guardado ali, aqui deveria ser N, não, K, né? Aqui está guardado em A1. Então, aqui é, na verdade, aqui é N, né? Está guardado em A1. Além disso, eu tenho algumas variáveis temporárias aqui, eu tenho a variável I, que é a variável J. swap, onde que eu vou guardar essas variáveis? Bom, eu vou guardar em S0 e S1. Espera aí, mas você acabou de me dizer que as variáveis temporárias, por convenção, a gente usa T0 e T1. Por que que você vai usar S0 e S1? Vai ficar claro daqui a pouquinho, mas basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Uma função sort faz uma chamada a outra função, chamada de swap, e a função swap, ela usa variáveis temporárias dentro dela, né? A gente precisa usar uma das variáveis, uma dos registradores que garantidamente são salvos através de chamadas de funções, né? Para os registradores T, não há garantia. Por convenção, a gente não garante nada. A gente só garante que a gente vai, se a gente estragar os valores dos registradores S, a gente vai restaurar os valores originais antes de interromper. Não existe essa garantia para T. Então, é por isso que aqui a gente vai usar o I e o J no S. Porque dentro do I e J, aqui eu vou chamar a função swap, que poderia estragar os valores do T. Tá legal. Então, primeiro vamos olhar como que esse miolo aqui, né? O corpo do sort, ele é traduzido para assembly. E depois a gente vê como é que toda essa manipulação de que salva, que não salva, é feita antes e depois do miolo, tá? Então, vamos aqui para o miolo. Primeira coisa que a gente faz aqui é guardar os valores dos parâmetros A0 e A1, que são basicamente V e N, dentro do S2 e do S3. Por que a gente faz esse salvamento? E lembra, quando a gente for fazer a chamada de swap, o parâmetro V e J que vai ser passado para dentro do swap, ele é, na verdade, passado pelos registradores A0 e A1 também. Então, para a gente guardar os valores dos parâmetros que a gente recebeu, a gente precisa guardar eles em um outro registrador. Porque de outra maneira, se a gente fizesse a chamada swap, a gente estaria sobrescrevendo. Então, salvamos aqui. S2 e S3 são os valores de A0 e A1. Basicamente, o vetor e o tamanho do vetor. Aí a gente começa o corpo do nosso código. Então, essa primeira parte diz respeito ao laço externo do for. Diz respeito a esse primeiro for aqui da linha 3. Então, vamos ver o que esse primeiro for faz. Ele começa inicializando a temporária OI com um valor de 0. Em seguida, ele verifica se o I é menor do que N, para saber se já acabou, se ele já iterou o número de vezes suficiente. E depois, a cada passo, a cada iteração, ele soma 1 no I. Então, vamos ver como é que isso se traduz aqui. Primeira coisa, tem que iniciar o I com 0, essa linha aqui. Notem que aqui ele já está usando uma... Ele já usou antes aqui, eu esqueci de comentar. Ela está usando uma pseudo-destrução que é move. Então, apesar de não assemble estar como move, no código de máquina vai se transformar num add, por exemplo, como a gente viu no vídeo passado, como essas pseudo-destruções são traduzidas. Então, move, 0 para S0. Inicializa aí com 0, basicamente I igual a 0. Está aqui do lado do comentário. Em seguida, a gente precisa verificar a condição do laço. Qual que é a condição do laço? Ele vai até o I sem menor... Enquanto o I for menor do que N, ele vai. Então, aqui a gente tem a comparação. Só que aqui a gente faz a comparação do lado inverso, porque é mais fácil de escrever o assemble desse jeito. Então, ao invés de comparar se o I é menor do que N, a gente compara se o I é maior ou igual a N. E basicamente isso se transforma em SLT, né? 7 less than. Então, vai setar o valor da temporária 0 se o S0 for menor que o S3. S0 menor do que 3 é basicamente se o I é menor do que o N, né? Então, isso aqui vai ser vale 0 se ele for maior. Se não, ele vai continuar. Então, se o rente equal for igual a 0, o T0, quer dizer que acabou o meu laço. Eu faço um jump para exit 1, ou seja, é o label que está marcando a saída do meu laço, lá do meu laço 1. Nem está aqui nesse slide, está no próximo, porque é onde ele já acabou, tem que fazer a função, ele só tem que arrumar a casa antes de devolver o resultado. Se não, aí a gente vai para a próxima parte. Qual que é a próxima parte? É o segundo laço interno. Como que esse segundo laço funciona? A primeira coisa, ele inicializa J com I menos 1, e depois ele checa duas condições. A primeira condição é se o J é maior do que 0, maior ou igual a 0, e a segunda condição é se V em J é maior do que V em J mais 1. Então, vamos ver como é que isso se traduz. Primeira parte, J é igual a I menos 1. Então, está aqui, J é igual a I menos 1. O I está sendo guardado no S0, então S0 mais menos 1, I menos 1, bota em S1. Em seguida, temos que chegar às condições. Se J é maior ou igual a 0. De novo, a gente faz o teste ao contrário, vê se ele é menor do que 0. E aí ele vai valer 1 se ele for menor do que 0, e a gente faz um branch not equal, da condição comparada com 0, ou seja, for valendo 1 e vai para exit 2. O exit 2 está aqui, que é basicamente, sai do laço for e vai para o próximo interação do laço externo. Sai do laço interno e vai para o laço externo. Então, se essa condição for falsa, vem para o exit 2. O que o exit 2 faz? Adiciona 1 nesse 0, ou seja, I recebe I mais 1, I recebe I mais 1, ele volta para cá e verifica essa condição e repete a operação. Então, está aqui essa parte. Se não, se não chegou até o final do laço interno, aí a gente tem que checar a segunda condição. A segunda condição é um pouco mais chata, porque ele pega o valor de V em J e compara com o valor de V em J mais 1. Então, a gente tem que calcular qual é o endereço de V em J e qual é o endereço de V em J mais 1 e depois fazer a comparação. É o que ele faz aqui. Então, de novo, ele usa aquele truque de SLL para multiplicar por 4, então faz um shift left de 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 4, do J, para pegar aquela posição de memória. soma esse valor 4 vezes J, que é o índice, com a base do vetor para pegar o endereço do vetor deslocado daquele número de endereços, 4 vezes o índice mais a base do vetor, desloca o endereço, e aí carregamos. Carregamos o V em J, que é basicamente, carrega para T3 o valor onde T2 está apontando, T2 é simplesmente o endereço daquele elemento, e carrega o elemento seguinte. E aqui a gente usa aquela ideia de novo do offset, o endereço do primeiro elemento de K, mais 4, K é na posição K mais 1, no caso aqui J, J mais 1. Então faz aquela mesma ideia do swap. E aí a gente finalmente faz a comparação. E o T4 for menor do T3, certo T0. Então basicamente, se T4 for maior ou igual a T3, T0 vai vir a valer 0. Se o T0 valer 0, T0 vale 0, aí acabou. Então ele pula para o exit 2, de novo, que está aqui. Então temos os dois branches aqui, aqui e aqui. Tem essa condição falhar, tem essa condição falhar. Passou os dois branches. Então agora significa que eu estou dentro do laço. Eu estou dentro do laço. Verifiquei essas duas condições, elas duas estão valendo, então vou para dentro do laço. O que tem dentro do laço? Uma chamada função swap. Passando com o parâmetro V e J. Então muito bem. A gente vai agora preencher os parâmetros da função para chamar função swap. Os parâmetros são passados no registrador A0. Então copia S2, que é o endereço de V, para dentro de A0. Copia o S1, que está guardando o nosso J, para dentro de A1. Então copia o V e o J. Copiou, jump and link swap. Aí ele vai cair naquela função que a gente já tinha implementado antes, em acento. Algumas coisas que podem, você pode ficar um pouco ressabiado aqui. Primeiro eu já comentei, por que a gente está usando todos esses S0? Bom, porque quando a gente chama função swap, a gente não sabe se essa função que a gente vai chamar é uma função que vai alterar os T's, ou quais T's ela vai alterar ou não. Imagina que alguém vai e implementa a função swap. Eu não preciso ficar me preocupando dentro da função sort, quais os T's que um usa, que o outro não usa. Eventualmente você estiver fazendo a mão, se o programa for pequeno, até dá para você só usar a T's e não ficar salvando nada, mas é importante você separar. A implementação da swap, a sort não sabe de nada a respeito da implementação da swap. Então ela faz isso, ela passa o A0 e A1. Outra coisa que eu ia comentar é, poxa, mas ninguém mexeu no A0 até agora aqui no meu código. E eu estou copiando para o A0, o S2, que é justamente a cópia do A0 e ninguém mexeu nele. De novo, eu não sei se é a primeira vez que eu vou chamar swap, porque isso aqui está dentro do laço. Vai que a swap chama uma outra função e escreve por cima do A0. O A0, de novo, não é um registrador que é salvo, só os S são salvos através de chamadas de função. Então eu acabo copiando aqui para ter a certeza de que o valor que vai ser passado para a swap é o que eu queria. Bom, swap rodou. Então ela cai nesse código que a gente tinha aqui. Swap rodou. Faz o que tem que fazer. Jump return para o RA. O RA volta para a próxima função depois do JAL. S é a de I. O que esse é a de I faz? J é menos igual a 1. Então S1, que está guardando o J, mais menos 1. Então subtrai 1 do J1 e faz um jump para o for 2 aqui. Então volta para cá. Aqui o que ele vai refazer? Vai refazer os testes todos que a gente fez da condição do laço e as condições verdadeiras. Ele vai lá, preenche os parâmetros, chama o swap, pula de novo, fica girando, fica girando, fica girando, até que uma dessas condições seja falsa. Aí ele soma 1 no laço externo, volta para cá, fica girando, 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 até que essa condição seja falsa. E aí ele pula para o exit 1 e vai acabar essa função. Nosso caso aqui depois do laço não tem mais nada. Então falta só agora a gente encapar esse corpo do nosso bubble sort. Como é que a gente faz essa capa? Bom, antes daquele corpo que a gente viu ali, a gente tem que guardar, como eu falei, a gente está usando os registradores S porque eles são salvos. Então a gente, quando chama uma função, a gente já confia que essa função vai salvar esses registradores S e vai restaurá-los depois de usar. Mas a mesma coisa também acontece com o registrador return address aqui que a gente está usando. Quem chamou a função bubble sort aqui, quando a gente fizer um jump register return address aqui embaixo e aqui dentro a gente chamou a função swap, a gente chamou, o valor do registrador RA ele pode ter sido perdido. E o registrador RA não é garantido que ele vai ser salvo. Então a gente tem que salvar tudo isso. Onde que a gente salva todos esses dados para recuperar depois? Na filha. Quantas coisas a gente precisa salvar? Bom, a gente usou os registradores S0 a S3, então tem 4 registradores que a gente precisa salvar, mais o RA, 5 registradores. Então o que a gente faz? A gente soma no stack pointer menos 20. Lembrando, a pilha, ela cresce para baixo. O que é crescer para baixo? Os endereços da pilha, eles crescem na ordem inversa dos endereços da heap. Ou seja, toda vez que eu aumento a pilha, o endereço do topo da pilha é menor do que o endereço que estava antes. Então, subtraio 20, a pilha desce, 20 posições. Por que 20 posições são 5 registradores? É suficiente para 5 registradores. Lembrando, endereços são em bytes, mas cada registrador tem 4 bytes. Então, 4 vezes 5, 20. Tem espaço para 20 bytes ou 5 registradores. E a gente vai em salvo. Então, store word RA na posição deslocada de 16. Por que 16? porque ele vai gravar na posição 16, 17, 18 e 19. A 19 é a vigésima posição que a gente reservou. Então, na posição 16, 16 menos 4, 12, vai guardar o S3, 12 menos 8, vai guardar o S2, e por aí vai, até esse cara aqui. Por que essa ordem? Por que de 16 para 0 e não de 0 até 16? E por que não de S0 para RA e de RA para S0? Na verdade, tanto faz. Aqui, não faz diferença a ordem. Só convencionalmente a gente faz do endereço mais alto para o mais baixo. Mas a ordem um pouco importa. E aí, depois, na hora que a gente sair da nossa função, a gente tem que restaurar os valores dos registradores que a gente salvou. Porque a gente estragou com eles todos durante a execução. Então, a gente restaura para S0, o valor da pilha em 0. Restaura para S1 o valor da pilha em 4, deslocado de 4. Na posição SP, que é o ponto do topo da pilha, deslocado de 0, de 4, ou seja, para cima. Até resolver todo mundo. Restauramos o Stack Pointer. Então, a gente tinha subtraído 20 para aumentar a pilha. Agora, a gente soma 20 para diminuir a pilha de novo. E, finalmente, aí sim, a gente faz um jump para o register de volta para o RA, porque o RA já foi restabelecido para o que era antes aqui. Então, a gente faz um jump para a posição anterior. Então, com isso a gente tem aqui uma visão um pouco mais completa das coisas. Uma função não folha e uma função folha. Uma chamando a outra e como esses valores são salvos na pilha para a gente garantir que os registradores S são salvos. O RA também é salvo. Por que aqui a gente salvou o RA e os S e na swap não? Basicamente porque a swap é uma função folha, ela não chama função nenhuma. Então, ninguém vai ter estragado o RA. Então, não precisa fazer esse tipo de trabalho. Bom, tem um monte de coisas que a gente consegue otimizar o código. O compilador faz a otimização. Então, ao invés de usar duas, três instruções para fazer alguma coisa, ele pode usar a instrução que consegue fazer tudo em uma só. E o compilador é bom em fazer isso. Então, esses gráficos aqui mostram um pouquinho a diferença de um mesmo código compilado com a otimização e sem a otimização. Então, olha só. Aqui é o código que simplesmente pegou o código em C traduziu do jeito que a gente fez de maneira simplista para o código em Assembly e aí a gente tem uma performance aqui, um desempenho relativo de um. Então, vamos dizer que ele levou um segundo para rodar. Quando a gente roda o primeiro nível de compilação, a gente ganha quase duas vezes e meia em desempenho. Roda duas vezes e meia mais rápido. Mesma coisa nível A2 e A3 para esse programa específico aqui. O número de instruções também cai nesse exemplo. Então, o número de instruções executadas pelo processador para rodar esse programa sem otimização nenhuma é bem maior do que o número de instruções rodadas para A1, A2 e A3, por exemplo. E o número de ciclos também cai, porque, bom, para ele ser mais rápido ele tem que rodar em menos ciclos. E aqui tem também os ciclos por instrução. Então, o programa original ele gastava ali quase um e meio ciclos por instrução e esses outros programas aqui gastam até mais ciclos por instrução. mas ele tem menos instruções. Então, por exemplo, o caso do A1 ele gasta mais instruções do que aqui. Se você comparar esses dois aqui, ele gasta mais instruções. Por outro lado, ele roda menos, ele gasta mais ciclos por instrução, mas ele roda muito menos instruções. Então, ele acaba ficando duas vezes e meia mais rápido. Todo o trabalho de fazer esse tipo de otimização ele é feito pelo otimizador do seu compilador. Então, até um termo que meio que as pessoas raramente usam fora do contexto de compiladores, mas é um compilador otimizador. Nem todos os compiladores, ou na verdade, num compilador não é necessariamente otimizador. Ele pode simplesmente compilar. Ele gera um código desse tipo aqui, desse tipo aqui, desse tipo aqui. Mas ele também pode otimizar. Ele pode trocar instruções, ele pode reordenar instruções, ele pode fazer toda uma série de truques para ganhar desempenho. Esses truques, em geral, são complicados e você normalmente estuda eles na disciplina de compiladores. agora vamos ver também qual que é o efeito da linguagem e do algoritmo nessa comparação. Bom, então aqui está o código escrito em C do Bubble Sort, em C com otimização 1, otimização 2, otimização 3. Em Java, e em Java com o Just-In-Time Compiler ligado, que compila o código para código nativo conforme você está executando o código. Então a gente vê que o Bubble Sort sem compilação nenhuma ali, ele tem um desempenho ali de um, otimizado ele fica bem maior, Java, nativo ali, nativo não, rodando bytecode, ele tem um desempenho bem pior do que em C, mesmo sem otimização, mas quando a gente liga o compilador, o Just-In-Time Compiler, ele tem um desempenho bem grande, bem legal, duas vezes maior do que a base em C. Então um código em Java contra um código em C sem otimização, ele pode ser mais rápido, duas vezes mais rápido nesse caso, nesse exemplo. Agora, esse é o Bubble Sort, vamos vendo o Quick Sort agora. Bom, o Quick Sort, os ganhos aqui da versão utilizada a 1 e a 2 são iguais, mas com a 3, o terceiro nível de educação, a utilização mais agressiva, ele ganha quase duas vezes também. Por outro lado, no caso de Java, mesmo Java com compilação, ele ainda continua perdendo a versão sem otimização. E se a gente comparar o Quick Sort e o Bubble Sort, a gente já não está mais comparando compilador usar uma instrução mais eficiente ou não, a gente já está comparando algoritmos diferentes, a complexidade do algoritmo é diferente para fazer o mesmo trabalho. Então, em C, a diferença do Quick Sort com o Bubble Sort, para um exemplo dado aqui, foi de 2.500 vezes, mais rápido. Com otimização ligada, 1.500 vezes, 2.000 vezes, no caso do Java, 1.000 vezes, e com o Just-in-Term-Compiler dali por volta de, um pouco menos de 500 vezes, mais rápido. Então, para finalizar isso aqui, lições aprendidas. O número de instruções desses gráficos, mostram que as instruções e o CPI, isoladamente, não são bons indicadores de desempenho. Olha só, o número de instruções aqui é bem mais baixo, e o CPI é bem mais alto, mas no final das contas, o desempenho é melhor. Então, você tem que levar essas caras todas em consideração. As otimizações do compilador são sensíveis ao algoritmo, e esse gráfico mostra isso para a gente, claramente. O Bubble Sort, o compilador do Java, e o Just-in-Term-Compiler, inclusive, a VM do Java, ela faz um trabalho bem melhor do que no caso do Quick Sort. Então, dependendo do que você estiver rodando, o resultado pode variar. Bom, Java, Git é mais rápido interpretado, isso fica claro aqui, esse com esse é mais rápido, esse, o RevoluTivo é esse mais rápido. Então, e finalmente aqui, nada conserta para o algoritmo ruim. Então, tem o algoritmo ruim tipo o Bubble Sort concluído do Quick Sort, tem uma diferença de 1, 2.500 vezes desempenho. Então, não há compilador que resolva o problema de um algoritmo mal feito. Tá bom? Então, esse vídeo a gente para por aqui, e a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa tradução específica, Reis Versos Conteiros, antes de falar sobre outras arquiteturas de hardware, além do MIPS, o ARM e Intel, especificamente. Até.